Olá, na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você vai conferir Mauro Brasaca Jr. conquista título do Brasileiro de Velocorosa em Arroio do Meio. Uma entrevista com André Malfussi, treinador da Selemaster uruguaianense, equipe de futsal feminino que ganhou tudo na temporada. E ainda os campeões da Liga de Basquete Amador de Brás e Porto Alegre. Bom dia, muito bem. Começamos o TV Esportes de hoje falando das partidas decisivas do Campeonato de Basquete Amador de Porto Alegre, disputadas no último final de semana. A rodada definiu os campeões das três divisões da competição. As segundas partidas da melhor de três foram disputadas no Dunk Park, na Zona Norte de Porto Alegre. A rodada definiu os campeões das séries Ouro, Prata e Bronze, sem a necessidade da realização da terceira partida. Na série Ouro, o Ressaca ficou com o título, depois que a equipe do Recreio da Juventude de Caxias do Sul não compareceu para a partida. Com a derrota por W.O., o Ressaca fechou 2 a 0 após ter vencido o primeiro jogo por 66 a 59. Na prata, os Brows venceram o Talentos pelo placar de 61 a 42. e ficaram com o troféu. O Black Sharks se consagrou campeão da bronze após vencer o RTG pelo placar de 75 a 56. Com a edição deste ano finalizada, foram realizados 147 jogos ao longo de sete meses. Um público superior a 100 pessoas esteve acompanhando as finais. Seguimos aí nas quadras, porque aqui no TVA Esportes recebemos André Malfussi, treinador da Selemaster Ouro Guaianense, que neste ano venceu o estadual da série Ouro e a Copa RS, organizados pela Federação Gaúcha, além do gauchão feminino da Liga Gaúcha de Futsal. Bom, parabéns aí, André, parabéns aí pelos títulos, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes. E qual é a fórmula aí para tantos campeonatos, tantos títulos num único ano, vamos dizer assim? Bom dia, quem está assistindo a TVA, é um prazer estar falando com vocês. Nossa equipe tem um projeto bem longo, né? Eu tenho 31 anos, sou treinador da Selemaster desde os 16, e a gente começou a participar do campeonato estadual desde 2013. Então, de 2014 para cá, a gente chegou em todas as finais que a gente disputou aqui no estado. Então, hoje a gente acumula aí sete títulos da Federação Gaúcha, e os quatro títulos das quatro edições que teve a Liga Gaúcha. Então, a gente é tetracampeão da Liga Gaúcha também, e acredito que isso é um trabalho bem feito, bem realizado aqui em conjunto, entre nossa comissão, diretoria, sócios, patrocinadores, e com certeza com as atletas que aqui estão. E hoje, como eu estou há muito tempo, já vejo esses ciclos se renovando, né? Vários atletas chegaram no nosso projeto com 12 anos, hoje já com 18, e elas são a próxima geração que está vindo aí. Muito bem. Bom, justamente, a fórmula do sucesso, a gente começou falando. Fala um pouquinho da gente, da estrutura, para o pessoal conhecer um pouquinho da estrutura da Selemaster, né? Até mesmo das atletas que participam, elas estudam, elas também trabalham. Como é que funciona justamente essa rotina? Aí o pessoal tem uma ideia desse sucesso aí do trabalho da Selemaster. Bom, no início da Selemaster tinha poucas atletas de fora da Uruguaiana, e a maioria aqui da Uruguaiana, isso lá em 2013 e 2014. Aí, com o passar do tempo e com a exigência cada vez aumentando mais, hoje a gente tem sempre bastante atletas de fora, onde elas vêm para cá somente para jogar futsal. Então, até nesse ano agora, de 2022, tem algumas atletas que trabalham de garupa, certo? Fazendo trabalho extra em momentos que elas não estão treinando, viajando ou competindo. Mas, na grande maioria, elas só vêm para cá para jogar e estudar. Então, hoje a Selemaster, por exemplo, a gente tem um apartamento aqui, onde moram as atletas que vêm de fora. Agora, elas almoçam de segunda a sexta-feira em restaurantes parceiros da nossa equipe, que, em contrapartida, divulga a marca deles. Elas jantam todos os dias e almoçam no sábado e no domingo, no próprio apartamento, com o alimento que a gente oferece. Elas têm médico, fisioterapeuta, academia, elas têm plano de saúde, elas fazem faculdade. Então, elas têm toda a estrutura que uma atleta precisa para poder render. Então, a gente treina de sete a oito períodos por semana, juntando em treinamentos em quadra, treinamentos de academia, também professores que vão lá dar trabalho de ativação, mobilidade, flexibilidade. Então, a gente tem uma grande estrutura aqui para elas virem para cá realmente só preparadas para jogar a função. Legal, maravilha. Bom, e justamente, o apoio da comunidade, como é que vocês enxergam a comunidade uruguaiana e como é que funciona esse apoio da comunidade? Bom, a gente, até o ano de 2016, a gente era a única equipe que jogava a Campeonato Estadual de Futebol aqui em Uruguaiana. Em 2016, voltou ao Uruguaianense e antes a gente colocava mil, mil duzentos, mil quinhentos, mil e oitocentos pessoas no ginásio. Aí, quando voltou ao Uruguaianense, o público foi se dividindo. A gente ainda colocava mil, mil e poucas pessoas no ginásio. E aí, no ano de 2020, com a pandemia, a gente foi perdendo o público, né? E as formas de disputa do campeonato também fizeram com que diminuísse, porque a gente antes fazia 12 jogos no ano, 14, que eram sistemas de ida e volta. Mas, hoje em dia, a gente entende que a maioria das equipes do Rio Grande do Sul, elas não têm a mesma estrutura que a Série Master tem para poder realizar mais viagens no ano e receber jogos também. Então, acabam aqui as etapas do Campeonato da Federação Gaúcha. Elas são sediadas. Então, com isso, a gente fez apenas dois jogos em casa, quando a gente sediou uma etapa aqui, pela Federação. Já na Liga Gaúcha, é o sistema antigo da Federação, que são partidos de ida e volta. Então, por exemplo, tem uma chave de sim. Eu jogo quatro jogos fora de casa, em quatro sábados diferentes, e recebo quatro equipes em casa, em quatro sábados diferentes também. Só que a Liga Gaúcha, hoje, tem menos equipe, e a Federação tem mais, em virtude de que muitas equipes ainda não estão estruturadas para suportar esse tipo de competição. Muito bem. Bom, e é justamente aí que tu falaste em viagens, que muitas vezes são viagens longas, até mesmo dentro do Estado são viagens longas. E até mesmo, existe um apoio também, claro, falou do apoio da comunidade, mas o apoio também de empresas, patrocinadores, junto também da Selemaster? Bom, Uruguaiana é afastado de tudo, né? Então, nossas viagens sempre são de 500, 600 quilômetros. O mais perto que a gente pega, às vezes, são mais de 400 quilômetros para ir, né? E para manter um projeto como esse, onde a gente gasta de 18 a 20 mil mensal, a gente precisa de muita colaboração. Então, a gente tem sócios da equipe que contribuem mensalmente, tem patrocinadores na empresa privada, tem apoiadores também, que apoiadores são quem nos dão um serviço ou estrutura, né? E a gente também tem apoio da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, através de um projeto do CMD. E também a gente começou a fazer parte de 2021 para cá, de outubro de 2021 até setembro de 2022, um projeto do governo estadual, que é o ProSport, onde as empresas, através de uma lei, conseguem repassar uma porcentagem do que elas pagam do imposto. Então, a nossa equipe tem uma boa estrutura a nível Estado, mas a nível Brasil a gente está bem distante ainda, porque São Paulo, Santa Catarina e Paraná, eles têm muito mais recursos que nós, né? Então, por exemplo, onde a gente tem uma folha salarial que gira em torno de 10 mil reais, essas outras equipes têm uma folha salarial que gira de 30 a 60 mil. Então, é uma diferença bem grande quando a gente sai nos campeonatos nacionais para tentar conquistar um título aqui para a nossa cidade, para o nosso Estado. Bacana. Rapidamente, André, para 2023 aí, claro, disputas dos estaduais, âmbito nacional, o que pode esperar mesmo da própria Cinemaster? Bom, toda vez que a gente disputa competições a nível estadual, nosso objetivo é sempre estar chegando na final e conquistar títulos. Quando a gente vai em competições nacionais, nosso objetivo é conseguir chegar entre os quatro, que já é um grande feito. É óbvio que a gente sonha em ter um título estadual, um título nacional, perdão, que a gente ainda não tem. E a nível estadual, o Chimarrão é a principal equipe que tem títulos, né? Ela tem 13 títulos estaduais da federação, ela já não participa mais nos anos, e essa é a mais chegou no seu sétimo. Então, espero ter forças para manter o projeto e conquistar o 14º título aí para superar a equipe do Chimarrão e se tornar a maior, a equipe com mais títulos do Estado, a maior campeã. Legal, e a gente vai estar aqui na TVE cobrindo e falando bastante aí. André Malfuzzi, treinador, Selemaster uruguaianense, muito obrigado. Parabéns aí, sucesso sempre. Um grande abraço. Valeu, obrigado. E através de vocês que a gente consegue ser um pouco mais reconhecido e valorizado desde que a gente espera do futsal feminino aqui daqui para frente. Valeu. Legal, valeu, abração. Bom, seguimos falando de esporte no feminino. No último final de semana, a primeira edição da Copa RS de Futebol 7 movimentou a orla do Guaíba em Porto Alegre. Oito times participaram da competição que foi promovida pela CEL, a Secretaria Estadual do Esporte Lazer. Os jogos foram disputados no sábado e no domingo nas quadras 8 e 9 da Orla do Guaíba e a campeã foi a equipe da Afusca, de Cachoeirinha, que na final aplicou 2 a 0 nas rivais do Serra Verde. Completando o pódio, no terceiro lugar, ficaram as meninas do Atlético da Mariano, time da Zona Sul da capital. Presente nos dois dias de evento, a secretária de Esporte Lazer, Letícia Balvargas, participou da cerimônia de premiação. Ela destacou a importância de torneios como esse para o desporto feminino gaúcho. Além da CEL, a Copa RS contou com o apoio da Secretaria de Esportes Lazer e Juventude de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Turismo e da Federação Gaúcha de Futebol 7. O piloto gaúcho conquista o título nacional de Velocross em Arroio do Meio. Mauro Brasaca Jr. é o campeão da principal categoria da competição, a VX1 Pro, que reúne motos importadas até 300 cilindradas, dois tempos, e até 450, quatro tempos. O piloto de Vila Lângaro chegou em segundo na prova que encerrou a temporada na modalidade, domingo na pista do Parque Municipal de Rodeios em Arroio do Meio. Bandeirada para Lucas Basso, que ficou com o título gaúcho. Brasaca venceu a bateria e o estadual da VX2 para motores importados de 150 a 250 cilindradas, dois e quatro tempos. Mas a taça da competição brasileira ficou com o catarinense Rodrigo Riffel, campeão também da Força Livre, categoria que premiou Alex Alarcón de Montenegro, na prova estadual. Entre as motos nacionais, destaque para o Jordan Prade Martini, da principal categoria, as 250 cilindradas. O piloto de Candelária venceu a prova e o campeonato na linha de chegada, apenas 44 centésimos à frente de Carlos Gervásio, de Camboriú. Vamos encerrando aí mais um TVE Esportes, lembrando que você também pode nos assistir ao vivo no site da TVE ou no Facebook. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!